Ó, vou mostrar uma coisa legal pra vocês, já fiz outros vídeos falar disso, tô entregando aqui a TR4, né, se o cara deixa o carro pra lavar, o dono do carro, qualquer um vem aqui no módulo de injeção, né, da FuelTech, e clica em avanço de ignição, mapa de ignição, por exemplo, tem ajuste rápido, joga aqui e põe mais ponto de ignição. O que acontece? Quebra o motor. Quem vai dar garantia? Vai pedir garantia pra oficina, vai pedir garantia pro fabricante dos bicos, pra quem fez a turbina, a culpa é do dono do carro que turbinou ele, então uma precaução aí, e a gente fala assim, uma propriedade intelectual, né, a gente tá protegendo todas as horas e horas e horas e horas de calibração dos mapas desse carro, Mas as horas, aí não são nem horas, vão ser dias, meses, anos, que a gente levou pra desenvolver conhecimento o suficiente... Oh, abaixa aí, por favor! ...de desenvolver conhecimento pra conseguir fazer o mapa de injeção. Então o próprio fabricante faz aqui um ajuste... Ajuste de proteção, então tem aqui, senha do usuário, é o próprio dono do carro, pode pôr uma senha pra ninguém ligar o carro dele, pra proteger os menus que ele selecionar, né, e aí a gente tem aqui uma outra senha, ó, senha de preparador, né, que é a senha que eu vou ativar agora. O que que ela faz? Ela bloqueia apenas o acerto do carro, apenas os mapas, né, de configuração do motor. Então eu ponho ali essa senha, o carro nunca vai quebrar por um erro de configuração, porque essa configuração vai tá toda bloqueada, vai tá tudo certinho, né, E a gente vai ter uma garantia de que tá tudo em ordem e o dono do carro também vai ficar tranquilo. Se ele entrar aqui nos computadores de bordo, começar a ver a parte de... como é que fala? De quanto tem a vina de pressão, todos os alertas, todas as leituras, ele nunca vai clicar num lugar sem querer que vai estragar ali o... O acerto, vai estragar o andar do carro, nem estragar o motor, tá? Então eu vou ativar aqui uma senha, por aqui, tem que repetir ela pra garantir que não tá errado, eu salvei. O módulo funciona normalmente, acontece tudo. Vamos supor, né, que a gente morra, né, não existe mais. O dono do carro vai vender a injeção, vai passar pra frente, ele quer deixar ela restaurar de fábrica, né. Não tem custo nenhum, zero custo, a gente faz aqui, deixa restaurado de fábrica e pronto. Se ele quiser, ele pode mandar no próprio fabricante, né, se a gente morra. Foi por isso que eu comecei o exemplo dessa forma. Manda lá pra empresa, pra Filtek, eles vão lá, reinicia o módulo, te entrega sem custo nenhum, sem nada, né, não tem problema nenhum. Então, eles seguem uma política muito bacana, que é a política de proteger, né, os direitos da propriedade intelectual dos mapas. Então eles não vão copiar isso e liberar pra todo mundo. Então o acerto que a gente consegue fazer pra deixar o carro liso, perfeito pra andar, eles não saem passando pra ninguém. Tá? Então é uma empresa muito séria e que desenvolveu esses recursos. E a gente utiliza, tá? Caso um cliente venha pedir pra gente, ó, eu quero aprender como é que faz, quero ver o que que tá configurado e tal. Você vende essa informação? Vendo. Não tem problema. Eu vou lá, sento do lado do cliente, mostro como é que funciona, aonde eu acerto e tal, não tem problema. Pode pedir um orçamento dessa forma. Então tem o orçamento de uma calibração de motor, né, que eu faço, eu acerto, faço tudo e entrego o carro andando. Tem carro andando aí no Brasil inteiro, tem carro de Rondônia, da Bahia, Roraima, tem carro até do Acre, Rio de Janeiro, Curitiba. E a gente tá aqui em São Paulo e todos rodam perfeitamente com o mapa que a gente fez. Caso o cara troca de carro e tal, geralmente ele vem aqui, a gente passa tudo pro outro carro, já refaz o acerto e tudo, não tem dor de cabeça nenhuma. A outra parte é a parte de, ele quer vender o módulo e trocar por um melhor, ele manda pra gente, a gente reinicia e tá tudo certo. Troca por uma versão mais atual, né, mais moderna, vamos dizer assim. E a parte de que, se ele nem sabe onde foi feito, você comprou o módulo e vem bloqueado e tal, fala direto com o fabricante do módulo, seja a FuelTech, nesse caso, Pandu, o Wingy Pro, qualquer outro, eles mesmos na fábrica reiniciam pra você e te entregam com tudo, todas as configurações de fábrica, sem problema algum. E a mesma coisa que você comprar um carro original, né, no caso essa TR4 aqui, ninguém te dá acesso aos mapas de programação do motor, né, a própria Mitsubishi não te fornece essa informação, você não tem nem como acessar ela, né. Aí existe aquela outra parte que seria um remap do carro, né, que o pessoal fala, vou mexer e alterar os mapas, aí é por conta e risco de cada empresa tá fuçando dentro do mapa, de uma calibração original de fábrica do motor, tá, e é assim que funciona no mundo inteiro, né, todas as preparadoras que trabalham sérios, né, todos os preparadores sérios trabalham dessa forma, né, você pode vender a informação que tá ali dentro, pro cliente, pra quem seja, ou você vende a calibração daquele motor, né, que é deixar o motor acertado, tá bom? Então é isso aí, segue mais um dia.